É melhor acordar e sentir o sol É melhor ver a puro no quintal O amor, ele sente o calor do sol Pra vibrar, livro, peso da dor e escreve Um livro por dia, não volta pra casa Com a mala vazia, é hora de brilhar Muito mais do que eles te deixaram ser Um anjo me chamou, depois me trouxe aqui de volta A vida me chamou de volta O amor não ecoa, se ainda não é a hora A vida me chamou, depois me trouxe aqui de volta A vida me chamou de volta O amor não ecoa, se ainda não é a hora Não espera mais, só respira Põe a mira, vem no foco Enche o copo de amor, sim, mais amor Essa é a condição pra gente seguir fazendo Tendo a rua como beijos, olho curto, bate e volta Não derruba minha fé, me mantenho em pé Pode até tentar, mas pra derrubar Só quando ele vier me buscar O amor me chamou, depois me trouxe aqui de volta A vida me chamou de volta O amor não ecoa, se ainda não é a hora O amor me chamou, depois me trouxe aqui de volta A vida me chamou de volta O amor não ecoa, se ainda não é a hora Se você não fura até o final Da sua alma, você fica sem chão pra Pisar sob o sol, sentir sua origem Lembrar da sua casa, arrumar a sua família Se conhecer, a maior ofertagem e dificuldade É realmente ser você O amor, é que se você tem mais E se você tem mais Tchau, tchau.